Olha só. Aí, gente, a ex-namorada... Agora a gente muda de assunto radicalmente, tá? A ex-namorada do Sacha recebeu uma oferta para denunciar uma falsa agressão, afirma jornalista. Segundo a coluna do site InOff, a mulher, que não teve o nome revelado, foi abordada por uma suporta equipe do Domingo Espetacular. A informação é de Erlã Bastos. Ainda segundo o jornalista, os produtores do programa teriam oferecido o valor de R$ 3.500,00 para que ela denunciasse o Sacha, sem que apresentasse comprovação presencial. A jovem, que conhecia dois produtores ali da emissora, procurou os colegas e verificou se a proposta de fato era real. Ao saber que a oferta não procedia, a ex-namorada do Sacha registrou um boletim de ocorrência sobre o ocorrido. Segundo o jornalista, a proposta foi uma tentativa de manipulação para manchar a reputação de Sacha no reality da Recordantinhas. Ah, mas não entendi muito bem. Quem que fez essa proposta para ela? A produção, a suposta produção, produtores do programa Domingo Espetacular, tá? É uma suposta equipe. É. Gente, que coisa esquisita, né? Pois é, tipo assim, a equipe, pelo que eu entendi, tá? A equipe do Domingo Espetacular, a suposta equipe do Domingo Espetacular, teria oferecido R$ 3.500,00 para que... E aí, o que que aconteceu? Tá funcionando? Tá sumindo a sua voz. Tá sumindo a minha voz? Eu vou trocar, peraí, vou trocar. Agora voltou. Aí, ó, troquei. Melhorou? Troquei agora. Oi, alô, 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 abestado. Tudo bem. Olha só, aí, o que que acontece? Eu entendi que foi uma equipe, uma suposta equipe do Domingo Espetacular, só que aí, a pergunta que eu me faço é, que sentido faz uma equipe do Domingo Espetacular, da própria Record, ir atrás de alguém pra falar mal de um participante de um programa da própria emissora? Eu também não entendi. Por isso que eu te perguntei, que eu não entendi muito bem essa história. É uma coisa esquisita, assim. Então, o que a gente entende é que é uma suposta, uma galera fingiu que era da equipe do Domingo Espetacular, procurou essa ex-namorada dele, fazendo essa proposta em dinheiro pra ela falar que foi agredida por ele, alguma coisa assim, é isso? Exatamente, é. Que duendeira, né? Que ponto as pessoas estão chegando, né? É verdade, menino. O povo hoje... E outra, como diria a Raquel Brito, e outra, 3.500 reais. Que merrec é essa? Que merrec é essa, sabe? É, merrec, a gente não vai pontuar, tá? Vamos pontuar aqui, 3.500 reais é dinheiro demais. Mas merrec, em comparação, há esse universo de celebridades para você queimar outra pessoa. Não, e fazer uma acusação gravíssima como essa, né? Uma coisa, gente, inimaginável. Pelo amor de Deus, assim, se isso realmente for verdade, é preocupante, aqui, quanto as pessoas estão chegando por conta de um reality show, né? É tipo, cada vez mais os reality shows estão sendo levados a ferro e fogo. É uma coisa muito preocupante, assim, porque as pessoas praticamente se matam na internet por conta de reality show. Agora, chegar a esse nível também de tentar, porque não é só ferrar, se isso acontecesse, se isso se concretizasse, não ia ferrar ele só dentro do reality show, ia ferrar ele na vida, na carreira, porque até você convencer as pessoas de que isso era uma mentira e tal, óbvio, vai ter sempre umas pessoas que vão falar ah, eu acho que é verdade, ah, pode falar que é mentira. Então, é você ferrar com a vida, com a carreira da pessoa por conta de um reality show, porque o seu favorito, né? Está sendo escorraçado, porque o seu favorito se mostrou lá dentro um grande vilão, uma pessoa sem escrúpulos, uma pessoa desse nível que a gente está assistindo, aí você quer ferrar a vida do outro, assim, é... Então, realmente, você está torcendo para a pessoa certa, né? Porque se isso realmente aconteceu, pelo amor de Deus, né? Então, você realmente se identifica com quem você torce. Exatamente. Eu concordo, Dantinhas. E é absurdo, né? Inclusive, aqui no chat, o pessoal está levando para o humor, né? O Joaquim Miguel Couto, aqui nos comentários da live do YouTube, falou assim, eu fui agredido por Sasha, quero os meus 3.500 reais. É, tem que levar no deboche, né? Tem que levar esse povo no deboche, esse povo, né, que fica completamente alucinado por conta de reality show. Tem que rir na cara deles, tem que levar para o deboche, porque é isso que eles merecem, né? É, concordo. Bom, bom.